O Superior Tribunal de Justiça julga neste momento três abescorpos e executivos do Odebrecht. Eles são acusados de envolvimento no esquema de desvios de recursos da Petrobras. O repórter Rafael Porfírio está acompanhando a sessão e tem mais informações. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, os ministros Jorge Mussi e Félix Fisch foram contrários ao voto do relator dos abescorpos, ministro Ribeiro Dantas. O ministro Ribeiro Dantas votou no sentido de trocar a prisão preventiva por medidas cautelares, como uso de tornozeleira, prisão domiciliar e confisco de passaportes, por entender, por não haver risco de uma vez soltos dos executivos fugirem ou continuarem a cometer crimes de corrupção. Mas os ministros Félix Fisch e Jorge Mussi, eles entenderam que a permanência da prisão preventiva, além de garantir a ordem pública, é uma maneira de evitar que os executivos cometam novos crimes de corrupção e atrapalhem as investigações. Os demais ministros da quinta turma seguiram o mesmo entendimento e negaram os pedidos de liberdade. William, é com você. Obrigado pelas informações, Rafael.